Oi, gente! Olha só quem recebeu o prêmio em casa. Tem um tempinho já que chegou, mas eu só lembrei agora de colocar aqui no YouTube pra vocês. Parabéns, Lorena! Aguardem que em breve teremos mais sorteios aqui no canal. Quem será a próxima sortuda, hein? Então não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E me siga nas redes sociais se você quiser saber um pouquinho mais sobre o meu dia a dia. E vamos ao que interessa. Hoje eu vou maquiar aí com vocês essa louquinha também aí. Eu tô começando a perceber que não vem gente muito normal aqui no meu canal. Mas vocês vão gostar bastante da Aina também. Então começando sempre pelos olhos, vocês já sabem o motivo. Eu já tô fazendo as áreas de iluminação aí pra vocês. Abaixo da sobrancelha e no canto interior. Depois nós vamos com um bege em toda a pálpebra. Porque essa é uma make bem esfumada, cara de rica. Então agora já com o marrom mais escuro nós vamos marcar o canto externo e o côncavo. A Aina tem a pálpebra média. Ela não é profunda e nem é gordinha. Então é só pra deixar um marcado bem bonito mesmo. E aí nós vamos esfumando. Porque esse é o segredo dessa make. Muito esfumado. E aí com o marrom médio, mais pro caramelo, nós já vamos pegando do meio da pálpebra pro final e esfumando com o marrom mais escuro. Estamos vendo aí no vídeo? Se necessário a gente vai voltando com o bege e vai voltando com as cores marrons. Esse é o ciclo e a gente vai esfumando bem tudo isso. Não tô falando pra vocês, gente. E aí agora nós vamos fazer um marcado. Porque esse olho não tem delineado. Então o delineado vai ser com aquele primeiro marrom que nós usamos e bem rente aos cílios. Estão vendo aí? E vamos fazer o que com ele? Esfumar. Tirando o excesso depois que pode ter caído embaixo, vamos fazer o mesmo esfumado de cima com os mesmos tons de marrom. Pra dar o mesmo efeito esfumado. Então com o marrom escuro, depois o marrom caramelo e vamos esfumando tudo isso. E se necessário, sobe de baixo pra cima pra que isso fique tudo uma coisa só, uniforme. Vocês podem ver que eu volto sempre, esfumando sempre. Porque esse é o segredo. Linda aí, né? Me contem se isso é contagioso, gente, que eu tô com medo. Então, lápis branco na linha d'água pra continuar esse tom suave. Essa maquiagem foi pra um evento durante o dia, mas nada impede de usar durante a noite. Então, vamos já pra pele, tirando as olheiras. E vamos pra base. Eu escolhi usar essa da Revlon, que vocês já conhecem aqui do canal, muito boa. E agora não tem segredo, é espalhando mesmo. A Enel é muito branquela, gente. Eu precisei voltar com a base mais clara que eu tenho, pra fazer pelo menos os pontos de iluminação. Pra gente conseguir chegar o mais próximo do tom do resto do corpo dela. Porque por mais que aquela minha da Revlon seja clara, ainda ficou um pouquinho escura pra ela, se vocês repararem bem. Então, o contorno nós fizemos de forma bem leve, levíssima. Pra ficar bem sutil e não ficar aquela coisa muito marcada. A sobrancelha da Inna também é bem simétrica, então a gente tá fazendo só o preenchimento dos pelos. E aí eu tô igualando um pouquinho ao tom do pescoço. Bora tomar um solzinho aí na 100 milamina. Cílios postiços, porque toda diva merece, né? E um delineado bem rente aos cílios, porque a gente não quer apagar aquele esfumado que a gente fez com o marrom escuro acima. Blush bem rosadinho, mais pro pêssego, pra ficar sutil também o tom de pele dela. E o pozinho pra ajudar a dar aquela segurada. O batom é o mesmo que eu usei na Gabi, então eu quero que vocês percebam como o subtom de pele da gente ajuda a mudar a cor do batom quando ele oxida. Para de rir, Aine. É o Letícia também, da Bruna Tavares. Mas veja só como na Aine ele não ficou tão nude quanto na Gabi. Esse batom é muito lindo, gente. Ele é muito universal. Eu amo. Está pronta. Que arraso, gente. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se sim, deixa o seu like aí pra mim. Se inscreve no canal se você ainda não é um inscrito. E aproveita pra seguir a Aine nas redes sociais, porque ela dá altas dicas de looks incríveis. A gente tá falando de uma pessoa que estudou moda em Milão, né, amores? Beijo. Espero que tenham gostado. E fiquem com Deus. Tchau. Tchau.